Casa terra ou sobrado? Qual dessas duas formas de você construir a sua casa é melhor? Antes de ir para esse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueça também de deixar um comentário, porque eu fico super feliz. Eu ganho o meu dia quando eu recebo os comentários e os likes de vocês. Quando as pessoas estão pensando em construir a sua casa, elas têm essa dúvida. Qual casa é melhor? Se é a casa terra ou o sobrado, que é aquela casa com dois pavimentos. Como diversos vídeos que eu já trouxe aqui no canal, não existe um certo e não existe um errado. Não existe um melhor e não existe um pior. Existe sim o que é mais adequado para a sua realidade e para o seu projeto de vida. Porque muitas vezes nós estamos lá economizando anos para fazer a nossa casa. E aí quando a gente tem essa disponibilidade, é claro que a gente quer saber gastar e poder investir esse recurso da melhor maneira possível. E também conseguir fazer a maior quantidade possível de serviços e às vezes até alguma coisa na decoração para poder ficar bem confortável na casa nova. Então vamos às vantagens e às desvantagens da casa terra. Uma vantagem da casa terra é que você tem toda a casa acontecendo em um plano só. Então você não tem a questão da escada. Então isso facilita muito para quem tem dificuldade de locomoção. Às vezes casas de pessoas um pouco mais velhas, elas preferem que a casa seja toda num plano só justamente para que não tenha a escada. A obra também dessa casa terra vai ser mais rápida, porque você tem ali a parte de fundação, a parte de levantamento de paredes e a parte de estrutura, a parte da laje e a parte da cobertura. E depois encaminhando ali de reboco e se encaminha para o finalmente da obra. A fundação também, ela pode ser um pouco mais simplificada. É claro que tem que ser adaptada para o seu tipo de terreno, né? E assim, e as desvantagens. O que acontece com a casa terra que não é muito legal? Ela ocupa o terreno inteiro. Então, por exemplo, uma casa terra de 100 metros quadrados, ela vai ocupar, lógico, que depende de terreno para terreno, de casa para casa. Mas ela vai ocupar muito mais o terreno do que um sobrado de 100 metros quadrados. E também, uma coisa que é uma vantagem, também é uma desvantagem. Essa coisa de toda casa acontecer em um plano só. Porque toda casa acontecendo em um plano só, ela também, essa separação da parte social com a parte íntima da casa, fica meio complicado ali, né? Sempre tem que pensar no seu projeto, numa forma de isolar esses dois setores da casa. Já o sobrado, então, ele vai ocupar uma porção menor do terreno. Então, voltando ao exemplo da casa de 100 metros quadrados. Uma casa terra de 100 metros quadrados vai ocupar uma projeção de 100 metros quadrados. Aliás, se você não sabe o que é projeção, taxa de ocupação, vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei sobre esse assunto. Agora, voltando para o vídeo, um sobrado de 100 metros quadrados varia de projeto para projeto, né? Porque, muitas vezes, a parte terra precisa ser um pouco maior, porque tem muitas coisas para caber lá. Mas, vamos botar uma média aí. Ele vai ocupar uma área de 50 metros quadrados. Então, você vai ocupar um pouco menos o terreno e vai sobrar mais área livre, né? E, também, vai ter a questão da escada, né? Que algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam, né? Essa questão de locomoção, mas ela setoriza muito bem a parte social da parte íntima da casa, deixando tudo bem separadinho. Já, a fundação, ela precisa ser, já, um pouco mais reforçada, voltando a falar que tem que ser adaptada conforme o tipo do terreno. E a obra, também, vai demorar um pouquinho a mais, porque você tem mais uma laje para ser feita. Mas, também, a área do telhado vai ser um telhado menor. Assim como você ocupa uma porção menor no terreno, você também vai cobrir uma área menor. Então, o que uma gasta ali a mais de fundação, compensa na parte da cobertura. O que uma vai levar mais tempo para construir, aí, às vezes, a outra leva menos tempo. Tem que ser tudo adequado para a sua necessidade, para o seu estilo de vida. Aqui, em Curitiba e região, é muito comum terrenos em condomínio muito pequenos, né? De 7 por 15, 6 por 15, 8 por 20. Então, você acaba não fugindo de fazer um sobrado. Porque, daí, você tem que atender todo o programa de necessidades dessa família. Agora, num terreno que seja um pouco maior, um lote urbano padrão, aí, de 12 por 30, já super cabe uma casa térrea, né? E, daí, você pode fazer de acordo com o seu gosto. Seja ela térrea ou seja ela um sobrado. Bem, se você ficou com alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar responder. Vou deixar, também, um vídeo aqui, para que você assista coisas que você precisa saber antes de você começar o seu projeto. Te vejo no próximo vídeo. E, lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E, lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E, lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.